Terço Poderoso de São Bento O Terço de São Bento é milagroso para afastar os males e perigos de nossas vidas. Sua intercessão é muito forte para vencermos as batalhas. Ó Glorioso São Bento, que sempre se mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade. Que se afastem todas as desgraças, tanto corporais como espirituais. Especialmente esta graça que necessitamos a partir do pedido que te fazemos agora. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Bento, rogai por nós. Primeira dezena. A Cruz Sagrada seja a minha luz. A Cruz Sagrada seja a minha luz. A Cruz Sagrada seja a minha luz. São Bento, rogai por nós. Segunda dezena. Não seja o dragão meu guia. Não seja o dragão meu guia. São Bento, rogai por nós. Terceira dezena. Retira de Satanás. São Bento, rogai por nós. Nunca me aconselhe coisas vãs. 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 São Bento, rogai por nós. Quinta dezena. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Ó Deus, vós que vos dignaste que derramar sobre o bem-aventurado Confessor, o Patriarca, o Espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos deste mesmo Espírito, para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.